e para tudo meus amigos olha isso begônia amaculada olha o preço 10 reais o real 11 horas na cuia 13 8 reais e fala meus amigos tudo bem com vocês pessoal vem trazer as promoções aí pós-carnaval aqui de fevereiro pessoal como vocês viram o crechinho aí tá surreal os preços né fala a verdade olha aqui ó e trazer bastante frutifras também para vocês ó trepadeiras também que achei bastante muita gente me pede né e claro os preços para vocês né pessoal então ó já se inscreve aí deixa o like o site está na tela e os suculentos para várias regiões do brasil em valeu fala aí meus amigos olha trazer as novidades de olamba para vocês aí pessoal pós-carnaval hein como é que está as promoções já estão fazendo a limpa ainda no estoque olha aí e só olha essas coisas pessoal de 10 12 reais só lá olha isso para quem não me conhece sou o sérgio né trago novidades aí do seasa seafro lambra e outros guidance aí para vocês tá vendo suculentas tá pessoal envio para várias regiões aí do brasil site está na tela tá você pode simular o frete sem compromisso e todas essas novidades que vocês vão ver aqui agora postular no instagram segue a gente lá tem muitas novidades diárias lá para vocês aqui é o box de 144 olha de boias meus amigos a partir de oito reais pessoal olha esses rabos de macaco a dica importante pessoal tá tem que se atentar os horários que tá aqui na descrição né tem horário que é aqui para cnpj tá bom e para pessoa física tá e caixas assim ó suculentas olha aí e olha essas primaveras já já chegou lá vamos ver aqui com calma aqui ó essas aqui de nove reais ó pessoal é muito importante deixar o like assim YouTube reconhece que você tá gostando do esse vídeo ele vai recomendar para mais pessoas hein eu tô sempre trazendo conteúdos aí plantas lindas né extrema qualidade olha essas cunhas de cinco reais tá top meus amigos top top e agora também a novidade aqui do canal tô trazendo lives tá aqui eu lembro não consigo fazer live devido ao o sinal tá o sinal tá meus amigos só aquelas ali ó olha pessoal 12 reais oito olha isso e bom dia e olha aí que lindas e quantos tá saindo robo de macaco vinte e oito e bota e também conta pessoal tá vendo vinte e oito reais olha o tamanho e vinte e oito reais aí ó e ela está em promoção é pessoal tá vendo é ó pode carnaval 28 reais o rabo de macaco Box D-144 Lembrando que eles nem vinham, tem que vir aqui e comprar, tá? Olha aí, ó Olha essas primaveras, pessoal Tá vendo aí? Só promoção e stop pra vocês, velho Essa aqui é uma só, né? Quanto tá saindo desse tamanho assim? 70? Gente, olha o tamanho Dessa primavera, pessoal Isso aqui tudo, ó, 70 reais Você imagina isso aqui no seu jardim, meus amigos Olha 70 reais, olha Vem assim, numa caixa bem grande, ó Tá vendo? Olha aí Que é o box D-135, ó Enorme, pessoal Olha Merece seu like, hein? Olha isso Que espetáculo, meus amigos Olha aqui, ó Vocês têm uma noção do tamanho Linda, hein? Uma mais linda que a outra Olha Deixa eu ver aqui pra cá As jiboias tem vários boxes aqui, ó O ideal é você ir comparando os preços, né? Quem falou vim pra cá Tem crotos ali de 54 reais Desce unidade Não, é 54 com 6 unidades Isso aqui é um tipo de 11 horas, né? Olha aí Uma acúria bem cheia Olha Aqui é um box de suculenta só meio Olha Olha a variedade Olha As plantas lindas Até alguns calagens aqui Tem uma variação aqui de Palmeiras de Madagascar O vendedor não está aqui ainda no momento Tem uma pique-pique ali, ó Top, hein? Olha Ali umas agronemas, né? Promoções top, pessoal Dá uma olhada nessas alocaças, meus amigos Olha isso Nem parece que é de verdade, né? Perdoe pela voz aí, pessoal Tá um pouco gripado, né? Mas Tô aqui pra trazer conteúdo pra vocês, hein? Essas aqui, ó Cada uma tem o seu valor, né? Umas 80, outras é mais de 100 reais, tá? O vendedor não tá aqui pra me perguntar Tá vendo? Box E-144 Mas Realmente são lindas, né? Olha isso Olha a variedade de roseiras, ó Agronemas Agronemas ali, ó A 18 reais, ó Olha o poder-se ali embaixo, ó Tá vendo? Por isso, isso varia muito, pessoal Às vezes Tem outros boxes que vendem a mesma planta Pode ser que esteja mais caro ou mais barato Ó Tem parafuso Tem palmeira de Madagascar Box E-140, tá vendo? Bastante novidade aqui também, ó Porquídeas Porquídeas Olha aí Outro box E-139 Olha a variedade Olha que tostão ali, ó Cheia Olha isso aqui, ó Olha o chifre de viado Que bonito Olha aqui, por exemplo Olha o tamanho dessa puia Por 10 reais, pessoal Na verdade, aqui Esse box É o box dos 10 reais, né? Muita coisa aqui é de 10 reais, ó Olha isso Tá vendo? De boia Isso daqui, ó Samambar Tudo 10 reais, pessoal Já deixa o like, pessoal Deixa o like Compartilha com os amigos aí Para vir conhecer aqui o Seafro, né? Só se atentar os horários certinho Fazer uma visita, né? É uma pena que eles não enviam plantas, né? Eu não estaria ajudando vocês aí Olha aí Que top, hein? Mas Super recomendo esse box aqui Muita promoção, né? Olha aí Olha aí, meus amigos 40 reais a bandeja com 8, né? No pote 13 Olha o tamanho Tá vendo? 40 reais, ó Poucas unidades, tá vendo? 4 caixas só Isso aqui acaba rápido Top essas promoções aí, meus amigos Top, top, ó Olha, tem uma rara aqui, olha Que bonita Aqui é o box e 95, tá, pessoal? Olha aí Menos 8 reais Olha, jibóia amarela 15 Que bonito 15 reais, pessoal Com amarela ou limão, né? O pessoal chama, né? Olha isso aqui, ó 13 13 reais 13 reais, pessoal Olha isso Olha aí Olha aí Que linda, hein? 13 reais Para tudo Para tudo Para tudo Begonha Menor preço do Brasil, meus amigos 10 reais a unidade 10 reais, pessoal Menor preço Do Brasil É o menor preço que eu já vi até agora aqui Que top, hein? Tá surreal Vem o quê? Acho que vem num poteão Deixa eu pegar um aqui para ver Olha aí, pessoal Muda até grande, ó Olha 10 reais, pessoal Queima de estoque 10 reais, olha Esse tá reparado? Aí tá 20, ó Mas 10 reais Tá demais, hein, pessoal 10 reais, né? Begonha Imaculada No pote 13 10 reais Palmeiras Raps, ó Pote 17 20 reais, ó Fica 15, ó Tá 50 reais com 6 No caça Black 60 Olha aí Calanchoe 25 65 65 com 12 Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Tudo isso no box E95 Porto Lacara Varegata Cunha 13 Tá 50 Com 8 Que top, hein? Que top, pessoal Tá super Barato 11 horas, ó 8 reais Às 11 horas Às 11 horas, meus amigos Na Cui A3, ó Tá vendo como que vem, ó 8 reais Compartilha esse vídeo aí, ó Mais pessoas aqui Vem conhecer, pessoal E deixa o like, hein? O like é muito importante Assim o YouTube reconhece Que você tá gostando do vídeo E vai recomendar pra mais pessoas, tá? Ó Vou pegar de longe aqui pra vocês verem, ó Ó 15 reais Na Cui A21 Olha isso Super recomendo, hein, pessoal? Pode ser Que na semana que vem Teja mais caro Ou mais barato Ou nem tenha mais a planta, né, pessoal? Porque Esse preço aqui de 10 reais Vai acabar rápido Muito rápido Olha isso 40 reais A unidade, ó Bem grandonas A pendente Essa aqui é 8 reais Na Cui A13 Olha essas coisas, pessoal Calícia, né? 13 reais, olha Bem cheia Tem de bola de todos os preços Depende do tamanho Olha aí Picos, ó Olha que bonito Olha isso Tostão 13 reais Picos de iratas 30 reais No pote 24 Tudo em oferta, pessoal Pós-carnaval, hein? Begonha Barriga de sapo 10 reais Que top, hein, pessoal? Gostei das promoções E vocês? Deixa aí nos comentários aí Que é muito importante Ó Deixa eu virar aqui pro outro lado Que a punha tá pra todos os lados Olha isso Aqui é uma punha só, pessoal Tá 45, ó Mas repara Ele vem de lá de cima Até lá embaixo, ó Tá vendo? Dá até trabalho pra levar, ó Que top, hein? Olha isso Meus amigos Tá surreal os preços, hein? Segue a gente aí, pessoal Tô sempre trazendo novidades Pra vocês, hein? Olha isso Que top, né? Bacana Gostei do preço Ó, pessoal Rosa do deserto Amarela Tá vendo? Tá bem em falta Mas tem algumas Unidades aqui, ó Trinta reais O vaso, né? É o vaso Não é a caixa Por isso deu uma subida, né? Porque ela tá em falta, né? Qualquer planta Quando fica em falta no mercado Aí o preço sobe, né? A Ocácia Black Tem bastante Olha isso Esse box aqui Tem bastante novidade, hein? Meus amigos, olha Esses cróticos Isso aí É um amarelo Olha isso Lirata também Exame o cu, cara, né? Olha o tamanho Bem bonito, né? Da faixa de meia, cinco Olha esse janturo Que bonito Vou mostrar esses janturos Aqui pra vocês Ó, e a negra Tá 25 Rosa do deserto negra, né? Negra, roxa Olha esses janturos Bastante novidade, meus amigos Olha isso Que top Que top, hein? É, bonito Gostei demais Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Tem calanchoe Pegônia Rex Olha aí São lindas, né? Pra quem ama plantas Isso aqui é uma terapia, pessoal Né? Não precisa nem comprar Só o fato de estar aqui No meio das plantas Já vale a pena, né? Fala a verdade Olha Quantas coisas lindas, hein? Olha aqui Que lindas, pessoal Que lindas, né? Vou perguntar o preço ali Pra vocês Olha isso Surreal, hein? Meus amigos Muito lindas Tem bastante Frutíferos aqui, ó Olha lá Que é um box G72 É do G71 Até o G77 O box É imenso, pessoal Tá? Ó Kaki, chocolate Tá vendo? Vou perguntar o preço Da chuva de prata ali Pra vocês Olha essa aqui Que linda Qual que é o nome? Deixa eu ver o nome aqui Senão Deixa eu ver o nome aqui Pra vocês É uma reseda vermelha, né? Reseda vermelha Olha isso Tem mais pra cá, olha Que lindas Olha essa Essa aqui é diferente, hein? Essa eu nunca vi Olha Sete léguas, ó Sete léguas Bom dia Quanto que tá aquela chuva de prata, moça? Aquela ali, ó Tá bem ali embaixo É vinte e cinco Vinte e cinco Tá Tá Aí Vocês viram aí, né, pessoal? Os preços, né? Né? Não se age Em vez em quando Aparece, né? Mas os menores É vinte e cinco Lógico Se você for levar a caixa Vai sair mais barato, tá? Olha aí Ó Aqueles ali que é vinte e cinco Deixa eu mostrar ali Com calma pra vocês, ó Olha isso Vendo? Vinte e cinco reais, ó E é de sol pleno, tá, pessoal? Quem me segue no Instagram Já viu Eu posto direto De sol Pleno Ó Ó Vamos dar uma conferida aqui Ó Tem abélia Ó Forzinha delicada Os preços aqui não tem jeito, pessoal Tem que tá perguntando, né? Ó Buquê de noiva Tem bastante planta aqui nesse box, viu? Gostei Alamanda amarela Hibisco do chá verde Deixa eu ver essa aqui Ó Petreia BCA Tem bastante árvores nativas aqui, viu? Ó Jasmine Amarelo Quinze Olha isso Esse aqui é um tipo de trepadeira também, ó Jasmine Brilhante, ó Olha que top Jasmine Açores O que eu tô percebendo aqui Tem bastante variedade de jasmin Ó Outra aqui, ó Jasmine Bugari Tá vendo? Olha essa aqui, ó A purosinha dela Ó Outra variedade de jasmin aqui, ó Jasmine Imperador Essa daqui Jasmine Estrela Olha aqui, mais aberta aqui, ó Olha Manacá de cheiro, né? Bastante novidades, pessoal Árvore Árvore Mastro Bastante Gárdia Gardenia, né? CH de sol Tá vendo? Ó Isso aqui é a neve da montanha Essa aqui também, ó Quem segue lá no Instagram Eu mostrei, né? Na live É a Lea Rubra, né? Eu chamo ela de Rubra Top, hein, meus amigos Show de bola Esse box tem bastante variedade Essa até mil cores aqui, ó Olha aí Grevenia Anan Tá vendo? Ali é o box, ó Curtiu, pessoal? As novidades? Segue a gente aí Que eu tô sempre atualizando a vocês Trazendo bastante conteúdo, tá? Box tem bastante variedade, hein? Várias espécies aí Cercas vivas Manacá Tá? Só que tem que tá vindo aqui Comprar, pessoal Infelizmente, né? Tá aqui bem no fundo Aqui já, ó G Do G71 Ao G77, hein? Forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu!